Agora são oito e quarenta e três da manhã e a nossa paisagem tá assim, ó. Dá uma girada aqui pra vocês, pra vocês verem a situação que nós nos encontramos. Essa é só a cozinha, né? E tem o restinho ali, ó, vai subindo até lá em cima, tem resquícios de que passou pessoas. Oi, oi, meus maravilindos! Se você não me conhece, eu sou Deia Pessoa, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou levar vocês pra arrumar a casa comigo. Vocês querem passar esses momentinhos aí? E aí, vocês vivem me pedindo aí pra fazer vídeo de rotina, de limpeza de casa. Por isso que eu tô... Eu já vim acarar até os cabelos, ó. Já vim acarar até, viu? Que é pra poder tá no clima aí da limpeza, né? Então, eu não vou me maquiar, não vou me arrumar aqui pra me fazer uma faxina de casa, né? Então, vocês vão ter que me ver assim, ó. Bem... Bem menininha, bem linda! Cabritona, cabritlla! Mas tem nada não, né, gente? Vamos ficar... Parar de falar aí de beleza, que hoje não é dia de beleza. Hoje é dia de faxina, é dia de limpeza. Eu vou limpar a casa, deixei a Rana na escola já, meu marido deixou o hotel. Toda sexta-feira, aqui eu faço um pouquinho diferente, não sei como vocês gostam de fazer. Eu faço assim, toda sexta-feira eu faço faxina. Hoje eu não tenho aula, beleza, vou fazer já essa hora. Mas se quando é um dia que eu tenho aula, eu faço o quê? Eu continuo na mesma rotina da sexta-feira fazer a minha limpeza da casa. Só que aí o que eu faço? Eu deixo pra fazer quando eu chego da escola, né? Durante o dia eu vou fazendo, né? Porque eu chego da escola, eu tenho pouco tempo antes de pegar a Rana. Então eu pego a Rana na escola e já começo a minha faxina. Eu tenho o hábito de limpar a casa na sexta-feira, porque o final de semana a gente vai ficar todos em casa. Então a gente pode curtir uma toalhinha limpa, uma roupinha de cama limpa, né? Então eu faço essa faxina na sexta-feira pra não precisar fazer no final de semana, pra poder aproveitar com eles. E pra gente poder aproveitar desde a sexta-feira até o domingo todas as coisas limpinhas, cheirosinhas. E é assim que eu gosto de fazer. Não sei vocês, me conta aí qual o dia que vocês fazem faxina. Então eu ainda estou assim, ó. Sim, estou de camisola? Sim, estou de camisola. Não tem problema. Será? Tem problema? Tem não, gente. A gente já é tudo íntimo. Então eu vou ficar assim mesmo, do jeito que eu tô assanhadinha de camisola. E vamos fazer essa faxina. Mas antes eu queria pedir a colaboração de vocês aí, pra vocês apertar aí na birimbelinha, curtir, comentar. Por favor, joga aí nos grupos de WhatsApp dos seus amigos, pedindo pra se inscrever aqui no meu canal. Pra gente bater aí um mil inscrito, que quando eu bater um mil inscrito, eu vou dar um presentinho pra vocês, tá bom? Pra um de vocês, né? Vamos bater esses mil inscritos aí pra gente ver o que vai ser de presentinho. É só uma lembrancinha, mas eu vou dar uma corra pra vocês. Então, chega de lero-lero e vamos limpar essa casa, tá bom? Eu vou tentar mostrar. Eu não tenho muita prática de fazer vídeos assim de rotina de limpeza. Então, se não ficar bom, vocês me desculpem aí. Já pode deixar aqui suas observações nos comentários depois do vídeo, de ideias do que vocês não gostaram que eu fiz. De como vocês gostariam que eu tivesse mostrado. Porque eu não tenho prática nesse tipo de vídeo. Então, eu vou fazer aí do jeito que eu achar que vocês vão estar vendo. Acho que eu vou botar até a GoPro aqui. Pra mim poder... vocês verem aí minhas mãos e verem o que eu tô fazendo. Mas aí vocês deixam aqui nos comentários que no próximo vídeo de limpeza eu já capricho mais pra vocês, tá bom? Agora eu vou fazer aqui de acordo com a minha intuição. De que eu imagino que vocês vão gostar de ver. Então, simbora que a gente já tá falando demais. Então, pessoal, espero que o áudio esteja pegando direitinho. Que eu tô filmando agora com a GoPro. Se não tiver bom aí, vocês me desculpem. Eu vou fazer... Eu vou começar guardando essas coisas aqui que tá limpa. E depois vou dar uma limpeza aqui nesse balcão aqui, ó. Que tá cheio de resto de... De resto de café da manhã, de pão... Então, vamos lá. Mãos à massa. Tchau. 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 Esse negócio aqui, pessoal, é pra limpar fogão, ó. Pra limpar esse fogão que é de indução. A gente só faz assim. Chacoalha. Chacoalha bem. E depois é só... Colocar aqui, ó. Só um pouquinho mesmo. Porque todo dia eu limpo o meu fogão. Ele não tá tão sujo, não. Aí você vai pegar uma esponja. Sem... Você vai pegar uma esponja sem aquele... Aquela coisa de aço aqui, né? Pra não danificar o fogão. Essa daqui é uma esponja. Só a esponjinha mesmo, ó. Ela não tem essa parte de aço, não. Aí você vai enferregar aqui, ó. Vai passar... Eu não passo todo dia, não. Eu não passo todo dia, não, né? Só... Eu não passo todo dia, não, né? Nas sextas-feiras que eu passo. Na semana normal eu passo só um pano molhado mesmo. Pra não danificar também, né? Porque produto em excesso, produto de limpeza em excesso também, acaba com as coisas. Então eu ponho aqui. Aí eu deixo um pouquinho de tempo agindo. E depois eu venho com o pano úmido e eu tiro. Eu passo tudo assim, pessoal. É tudo... Como é que eu falo? Tô lavando pra tirar o produto. E eu vou fazendo as coisas assim, ó. Aproveitar o produto pra passar aqui. Pra limpar. Aí eu vou vindo assim. Eu vou vindo daí. Eu termino um lado. Eu já venho pro que tá mais perto. E eu vou fazendo assim. De acordo com as coisas que tá mais próxima de mim. E rápido, viu, gente? E faço rápido. Só quando eu quero fazer uma faxina mais caprichada assim. É que eu faço uma faxina mais devagar. Porém, quando eu vou fazer uma faxina mais caprichada assim. Eu boto o boi pra me ajudar, né? Então, quando eu sou tonta. Eu coloco ele quando eu vou fazer uma faxina mais elaborada. Mais cheia de cantinho, sabe? Aí ele me ajuda. Meu boi me ajuda. E aí a gente faz o que? Eu pego a parte de cima e ele pega a parte de baixo. Ou ele pega a parte de cima e eu a parte de baixo. Aí a gente faz uma limpeza mais caprichada. Aquela limpeza mais detalhista, né? Mas, geralmente, a limpeza de sexta-feira, ela é assim. Ela é mais rapidinha. Eu limpo todas as coisas. Mas é uma faxina mais rápida. Eu faço, na verdade, tudo que eu faço todos os dias. A diferença é que uma coisa que eu não faço todos os dias é lavar os banheiros. E não passo pano, né? Na casa e nem troco as roupas de cama. Aí é isso que eu faço na sexta-feira demais. Além do que eu faço na semana toda, né? Porque guardar a louça, lavar a louça, aspirar, eu faço todo dia, né? Porque a criança come, derruba coisa no chão, não tem como. E ainda mais se a nossa casa é pequena. Então, não tem... Não tem bicho, né? Não tem... Não tem problema a dar uma aspiradinha todo dia. Porque a gente anda muito sem chinelo aqui. E andar sem chinelo é ruim quando tem farelo de coisa no chão. E tudo isso. Eu não gosto. Tô grudando no pé, né? Ó, é pra isso que serve essa escovinha aqui, gente. Ó. Serve pra isso. Aqui, ó. Se não quer pegar na gordura, você vai dar uma passadinha nela. Não tem gordura, né, gente? A gente quase não come... Aliás, a gente não come nada com gordura, assim. Aí depois você vem e passa a sua esponjinha normal, pra não ficar as coisas tudo cheias de óleo. Tudo grudento, ó. Que querendo ou não, mesmo que a gente não use óleo, muito óleo... Nem azeite, nessas coisas. Mas a carne mesmo, ela solta a própria gordura dela, né? Que é um pincel da rama, que tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Esse aqui é o paninho da pia. Esse azul que eu tirei novo, é só pra me passar nos móveis. Porque senão fica fedendo. Porque esse paninho aqui da pia, ele rapidinho, ele fica com mau cheiro. Pronto, agora eu vou aqui, ó. E vou tirar o produto que eu tinha deixado com pano úmido. Pronto. Pode limpar aqui. Aqui é o nosso cantinho onde espirra comida. Ainda mais que é branco, aí você tem que ter o maior cuidado. Branco é muito bonito, mas é bonito limpo. Você não tem tempo pra você limpar. E nem tem pessoas que não gostam muito, né? De se dedicar à limpeza. Não pode ter coisas brancas não, viu? Que é muito feio uma coisa branca suja. Eu não sou a pessoa mais limpa do mundo, não. Mas como eu não sou essa pessoa da limpeza mesmo, o que que eu faço? Eu procuro... Terminou de fazer a comida? Passa um paninho pra não deixar acumular, sabe? Porque se você deixar acumular, e você não é uma pessoa, assim, das mais... Não é limpa, né, gente? Eu sou limpa. Eu digo assim, não sou, não dedico meu tempo a tá duas horas limpando o caso, não. Então, o que que eu faço? Todo dia, quando eu sujo, eu já tento limpar, mesmo quando eu faço comida. Mesmo quando eu faço a comida e que eu não vejo que ficou sujeira, mas eu passo um paninho molhado ali. Só por descargo de consciência, né? Aqui eu vou deixar essa buchinha assim. Que ela ia escorrendo. E agora eu vou tirar, pessoal, esses panos que estão sujos. Isso aqui, ó, eu coloco a louça pra secar. Tá vendo? Ele tá bem sujinho já. Então, eu vou tirar. Ele é encardidinho assim mesmo, viu, gente? Não é de sujeira também, não. Mas eu vou tirar tudo isso aqui e vou pôr pra lavar. E vou colocar panos novos aqui. Geralmente, eu gosto de pegar um saco. Eu gosto de pegar um saco aqui. Porque aí eu vou colocando todas as coisas sujas dentro pra lavar lá pro banheiro, pra máquina de lavar. Eu vou só colocando aqui dentro. Que aí eu subo tudo de uma vez só. Não fico dando 50 viagens. As meias deles, que tá espalhada pela escada inteira. E eu coloquei aqui, ó. Eu já desci. Com as coisas limpas. E vou colocar outro paninho de... Secar a louça em cima. Vou pôr aqui. E vou colocar panos de prato limpo. E... Colocar esse extra aqui. Aqui eu não tenho muito o que fazer. Porque aqui o boy tá fazendo o quebra-cabeça dele. Que ele viciou, viu? Eu ganhei do meu amigo inscrito, maravilhindo. Um quebra-cabeça gigante, vocês lembram? Aí o boy adorou esse... Esse momentinho de ficar montando. E comprou outro já, ó. Viu? Então, o presente foi bom, viu? Aqui é a baguncinha da Hannah. Que ela gosta de pintar. E eu vou guardar. Pra poder limpar a mesa. Olha o que ela faz. Ela faz cada desenho lindo, gente. E eu vou guardar bem rapidinho pra me limpar essa mesa. Passar o paninho molhado aqui. Pra tirar as manchinhas do café da manhã. Essa gaveta aqui é a gaveta das coisas de inverno, que eu guardo. Aí quando passou o inverno, eu tiro as coisas. Porque aqui é prático. Eles pegam... Tem luva. Tem... Toca. Eles só pegam cada uma. Então, essa é a da Hannah e aquela é a do Theo. Então, fica prático pra gente passar a correria do dia a dia. Porque assim, eles mesmo, sozinhos, podem pegar o que eles quiserem. Que eles forem vestir. E facilita pra mim, né? Que é menos trabalho pra mãe. E esse desenho da Hannah, tem uma gaveta aqui embaixo, que é só deles também. Aqui, ó. Que é só de... Na baguncinha deles. Coisas de pintura, papel. As coisas que eles usam durante o dia de desenhar e pintar. O que é que eles usam durante o dia de desenhar e pintar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Vou limpar a escada. Eu limpo a escada assim, ó. Aqui, por sinal, a escada também é branca, né? Só pra variar. A escada também é branca. Eu faço assim. Eu ligo. Eu ligo o aspirador e eu vou subindo a escada, segurando ele assim, ó. E o fio é grande e eu vou até lá em cima aspirando. A minha pretensão é comprar um aspiradorzinho manual, porque aí eu não preciso subir com esse muito pesado, né? Mas ainda não comprei. Então, enquanto eu não comprei, eu vou usar da forma que dá pra usar, que é assim. Tá pros ouvidos aí, que vai fazer barulho. Tá pros ouvidos aí, que vai fazer barulho. E aí, que vai fazer barulho. E aí, que vai fazer barulho. E aí, que vai fazer barulho. Tchau. Eu sou rico, porque eu tenho cara de rico, eu tenho cara de rico, eu devo ter cara de rico, porque não é possível, onde eu moro todo mundo acha que eu sou rico, e eu também não digo que eu sou pobre, porque eu não vou me rebaixar, se o cara está me promovendo eu vou chutar contra o gol, fazer gol contra, eu não falo que eu sou rico, porque eu estou mentindo, mas também não digo que eu sou pobre, porque eu também não estou afim de me lascar, tem gente que diz, já viu, já viu, você é inteligente, Eu sou não, ah não, você é um jumento mesmo, aqui pessoal, a gente pendura aqui todas as nossas roupas do dia a dia, que a gente vai vestir outra vez, então eu não coloco para lavar, porque a gente vai, veste ainda umas duas ou três vezes, porque aqui é inverno, ninguém soa, ninguém fede, esse meu aqui ó, essas coisas das crianças aqui, Eu só coloco aqui, aí esse aqui eu vou deixar, porque ele vai continuar usando no final de semana, esse aqui, eu também vou deixar, aqui, e essas daqui pessoal, dependendo da quantidade de vezes que a gente usar, eu lavo uma vez na semana, Mas depende muito, depende se a gente suar, se a gente sujar Então todas essas roupas que ficam aqui, são roupas que estão usadas uma ou duas vezes, e que a gente ainda vai usar outra vez antes de lavar, então elas ficam penduradinhas aqui, E na correria do dia, quando a gente vai chegando, a gente vai jogando nesse cabide aqui ó, e aí quando é na sexta-feira eu tiro tudo, guardo, o que tiver de lavar eu boto para lavar, e deixo só que a gente vai usar no final de semana né, que eles vão usar para sair, que é roupas pequenas Mais coisa da escola Não gente, botei um filtro, porque é muito desaforo aparecer se eu já estava bagaceira daquele jeito, quando eu falei com vocês, vocês imaginam agora depois de aí 30 minutos de faxina, como é que eu não estou A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, mas infelizmente, eu fui testado positivo para bonito viu, estou confirmado, eu sou bonito mesmo, vocês querendo ou não, eu sou bonito E pronto, e pronto, e não tem essa não, eu sou bonita e sou porque eu sou mesmo, entendeu, não venha me chamar de feio não A GoPro descarregou, eu vou tentar filmar o restinho aqui da minha limpeza para vocês, pelo celular mesmo, porque enfim, descarregou, esse é o problema da GoPro Ela é muito boa, mas ela tem que ter cartão de memória extra e tem que ter bateria extra, porque se não tiver ela não serve, ela quebra um galho, podemos dizer assim que ela vai quebrar um galho Porque eu gosto de usar muito ela no supermercado, na rua, porque aí eu ponho ela aqui no peito e ninguém fica olhando pra mim, né, agora se você vai com o celular, assim Esse banheiro aqui pessoal, é o calço, tá, é o banheiro que todas as coisas do dia a gente vai jogando aqui, porque é o banheiro de cima Ai, cansei, subi nas escadas E tá um pouquinho bagunçado, mas isso aqui é tudo limpo, tá gente Isso aqui é que eu lavei ontem, no final da tarde Como quando secou já era noite, aí eu deixei aqui pra elas irem pegando o ventinho, né, porque sai muito quente da máquina Essa é a máquina de lavar e essa é a máquina de secar Roupa que tá limpa, que eu coloquei pra secar, que são roupas que não é pra ir na máquina, né, que é mais fina, é roupa de esporte Roupa do meu marido, né, algumas roupas dele E aqui eu vou guardar agora essas roupas, vou dobrar tudo e vou guardar no guarda-roupa das crianças E é isso que eu vou fazer agora Primeiro, antes de fazer isso, eu vou trocar as toalhas E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar uma lavadinha aqui na... Na banheira. Colocar água bem quente aqui, ó. Colocar água bem quente. E vou dar uma lavada nela. Eu não tenho produto específico que eu passo nela, não, gente. Eu faço o seguinte. Eu ganhei isso aqui, ó. É uma espondinha. Aí o que eu fiz? Quando acabou o sabonete disso aqui, eu tirei, abri, coloquei outro, colei e coloquei um sabonete vinho neutro aqui dentro. Aí eu lavo... Porque ela é tipo uma buchinha, ó. Tipo um de esfoliar, sabe? Adoro ele, por sinal. Aí eu lavo assim, ó. Tá vendo? Aí vai saindo o sabãozinho. Que a gente pensa que não, pessoal. Mas fica gorduroso das costas da gente. Essa... A estrutura da banheira fica... A gente vai tremer um pouquinho agora, viu? Quando eu tô com a GoPro, ó. E o iPhone, ele não tem estabilizador, né, de movimento. Então, vocês me desculpem. Pode ficar um pouquinho tremido agora. Aí eu lavo esses cantinhos aqui, ó. Que é onde acumula a sujeira, né. Só pra tirar um cedinho que fica. Ó, por exemplo. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Ó, vocês tão vendo aqui, ó. Ó. É onde a gente escora o... O braço, as costas. As crianças, os encostos, os pés. Sabe? É só assim. Ó, onde eles botam os pés aqui, tá vendo? Só uma coisinha ou outra que fica assim. E aí eu gosto de limpar já. Pra não acumular. Pra não fazer aquela... Aquilo que eu falei pra vocês. Acumular sujeira. E eu não conseguir depois... Manter a casa em ordem. Então, eu já vou fazendo aqui onde a gente põe as mãos, ó. Eu já vou fazendo aos pouquinhos. Pouquinhos de cada vez, só assim. Eu não... Acumulo o serviço pra mim. Posso ter uma vida mais tranquila e menos corrida. Ó, tá vendo? Conforme você vai passando, ele vai saindo. Agora eu vou jogar aqui, ó. Posso jogar na parede que embaixo tem um ralo. Dá uma jogadinha aqui. Pronto, pessoal. Aqui não tem segredo, não. O banheiro eu limpei assim. Aquele cestinho ali é de roupa de cama. Que eu deixei ali. Que eu vou depois guardar no guarda-roupa em cima. Mas como eu vou fazer outra coisa aqui embaixo, eu vou fazer logo o que eu tenho pra fazer. Então, ficou assim, ó. Então, ficou assim. Já lavei o vaso sanitário. Eu não mostrei muita coisa pra vocês, pro vídeo não ficar enorme. Aqui no quarto das crianças, eu vou arrumar ainda as camas e vou guardar os brinquedos. Mas não vou filmar pra vocês agora, porque senão vai ficar enorme o vídeo. A bagunçona que tem pra mim no quarto da rana. Até que o quarto da rana não tá muito bagunçado, não. Só a cama que eu vou arrumar e limpar o chão. Dá uma guardadinha em um ou outro brinquedo que tá pelo chão. Mas essa parte aqui, eu não vou filmar pra vocês. Porque senão o vídeo, gente, vai ficar muito longo. Que pico-mã é esse, mulher? Olha! Enfim. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não sei como é o tipo de vídeo que vocês gostam de assistir. Quando é vídeo, assim, de limpeza. Se vocês gostam de assistir um vídeo longo demais. Ou se eu devo cortar o vídeo em dois e dividir. Eu não sei se é meu primeiro vídeo de limpeza. Então, eu tô testando ainda qual vai ser a aceitação de vocês. Se vocês vão gostar e como é o tipo de vídeo que vocês gostam. Vocês escrevem aqui pra mim, por favor. Me deem dicas. Que aí, no próximo vídeo, eu já melhoro, né? O que vocês... As observações que vocês fizerem. Eu acho que ficaria bom eu dividir vídeo de limpeza em duas partes, né? Tipo, a parte de baixo e a parte de cima. Porque senão fica muito longo, né? O vídeo pra vocês. E aí, você quer mostrar uma coisa com um pouco mais de detalhe. Não dá. O que vocês acham? E eu acho também que seria bom eu arrumar esses meus cabelos da próxima vez, né? Pra mim aparecer mais bonitinha pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Mulher, que pico mãe é esse? Arruma essa cara pra aparecer pro povo. Ó, pessoal. Ficou assim. Isso ali eu não posso tirar, né? Como eu tinha dito pra vocês. Porque isso aí, meu marido tá... Todo dia ele faz um pouquinho. A gente faz, né? Eu e ele faz... A gente faz mais à noite. Quando as crianças estão dormindo. No momento de folga, a gente faz um pouquinho do quebra-cabeça. Aí ficou assim. Tudo limpinho. Cheirosinho. Cheirosíssimo. O chão limpinho. Eu não tinha mostrado pra vocês como ficou meu chão, né? Depois que eu terminei de fazer a reforma. É porque eu queria fazer um vídeo do Tudo a Casa pra vocês. Mas, né? Aí acabou que eu não fiz. Acabou que eu não mostrei o piso. Mas tá aí o piso pra vocês, ó. Ficou bem... Ficou bem lindo. Ficou combinando com tudo. E sem contar que é gostoso demais pisar sem chinelo nesse chão aqui. Qualquer dia eu faço tudo a casa pra vocês. Aí eu faço mostrando com detalhes o funcionamento de tudo. Como são as coisas. Os eletrônicos, os eletrônicos, os eletrodomésticos aqui. A escada ficou bem limpinha. A sala ficou assim. Pegando a visão daqui, ficou assim, ó. E pegando a visão daqui, ficou assim, né? A limpinha, bonitinha, cheirosinha. Minhas plantinhas, meu cactos. E aqui no corredor ficou assim também, ó. Guardei tudo. O banheiro eu não mostrei pra vocês. Mas eu limpei os vidros tudo. Limpei os cantinhos das coisas. Mas como eu falei pra vocês, essa foi uma limpeza mais grossa. Não foi uma limpeza assim fina. Que é a limpeza de sexta-feira. Geralmente eu tiro um dia pra fazer a limpeza fina. E o que eu faço na limpeza fina? Eu limpo esses vidros do box. Limpo as paredes do banheiro. Agora, quando é a limpeza mais grossa, como a limpeza de hoje. Eu só faço... Deixar a casa limpinha, cheirosinha, né? Tiro o excesso da poeira que cai. Porque cai pelos... Pelaqueles negócios ali, ó. Ele solta bastante poeira, essas coisas aqui, ó. Mas enfim, ficou assim. Agora eu vou dar um jeitinho nesse meus cabelos. Vou dar um tapinha aqui na cara. E vou buscar a Hannah. E vou correr. Agora eu pego ela na escola. Levo a bicicleta. Ela vai de bicicleta. E eu vou correr ao redor daquele lago lá que eu mostrei pra vocês. Aí eu dou duas voltas longas assim. No bairro inteiro. E depois volto pra casa. E é isso que eu vou fazer agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus maravilindos. Não se esqueçam de deixar o like de vocês. Comentário. Se não for inscrito, se inscreve aí, mulher. E deixo a sugestão de vocês aí. O que vocês querem que eu melhore no próximo vídeo de limpeza que eu fizer, tá bom? Boa sexta-feira pra vocês. Bom final de semana. Aproveitem bem muito com a família de vocês. Aquele cheiro pra vocês, meus maravilindos. Boa sexta-feira pra vocês.